Fala, galera! E hoje em mil filmes que você precisa assistir, a gente tem um clássico de Zack Snyder. E se você ainda não conhece o canal da Take, seja muito bem-vindo! Aqui tem muitas críticas, muitas notícias da cultura pop, além de muito conteúdo original. Então, assim, curte o vídeo, assina o canal para não perder nada! Em Madrugada dos Mortos, depois que o mal transforma a maior parte da humanidade em zumbis sedentos de sangue, um pequeno grupo de sobreviventes encontra refúgio em um shopping center. É apenas uma questão de tempo até que os mortos-vivos cheguem, e a comida está acabando. Quando a eletricidade é cortada, o grupo precisa encontrar uma maneira de escapar das centenas de zumbis que tomam conta das ruas. O filme é remake de Despertar dos Mortos, de 1978. O roteiro de Madrugada dos Mortos é de James Gunn, nada mais a não menos que o diretor dos dois Guardiões da Galáxia e do próximo Esquadrão Suicida. Dentre todas as alterações que o diretor Zack Snyder resolveu fazer em relação à versão original do filme, de 1978, algumas delas foram tão graves que chegaram a despertar críticas até mesmo de George Romero. Snyder mudou completamente a maneira como os zumbis locomovem, pois na versão original eles não tinham tanta velocidade como tem na versão atual. A crítica de Romero foi que, com isso, os zumbis poderiam perder a característica de mortos-vivos. A outra grande alteração de Snyder foi reduzir o tempo que os zumbis aparecem nas cenas, alegando que quanto mais tempo a câmera focava neles, mais humanos eles pareciam. Segundo cálculos, ao final da produção do filme, aproximadamente 3 mil maquiagens para zumbis haviam sido feitas. Destaque para dois zumbis que aparecem sem algumas partes do corpo, um sem um braço e outro sem uma perna, que realmente foram interpretados por pessoas que não possuem essas partes do corpo. Madrugada dos Mortos, com certeza, é um dos mil filmes que você precisa assistir. O filme está disponível na Prime Video. Já assistiu esse filmaço, que é um clássico de Zack Snyder, então coloca nos comentários o que achou, vamos debater sobre, e não esquece daquela ajuda que é mega importante, curte o vídeo, assina o canal. TX04, viva o sonho aqui!